artigo 149 do Código de Processo Civil são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária o escrivão, o escritório, o Estado de Justiça e o que nos interessa o perito o perito então se você quiser fazer uma rede social, meu filho colocando que você é um auxiliar da justiça Gleib Prete, auxiliar da justiça função, perito papiloscopista como a Juliana e assim sucessivamente apresados amigos se alguém pergunta pra você você é auxiliar da justiça? como assim? sim artigo 149 do Código de Processo Civil eu sou um auxiliar da justiça porque eu sou um perito eu sou um perito formado pela maior escola do Brasil que é a Jus Ex-Pet pronto porque sempre vai aparecer esse cidadão você é auxiliar da justiça? mas você fez concurso? não, eu trabalho pra justiça sem fazer concurso, meu cara sim, eu sou auxiliar da justiça junto com o escrivão junto com o secretário junto com o oficial de justiça eu faço parte desse mesmo time então você pode fazer o teu cartão colocando que você é um auxiliar da justiça gente entende? isso é bom pro teu cartão você pode assinar embaixo tá certo? Gleib Prete auxiliar da justiça perito judicial grafotécnico bate na mesa, meu filho tá certo, gente? tá? bom, tudo bem? tranquilo? vamos seguir o barquinho? vamos lá, que é importante tá? agora com direito a francês aqui a Marta beleza, Marta beijão o tio Rodrigo que gosta da França né? Paris, enfim tá certo? sem dúvida nenhuma braço, não são vamos comer esse negócio aí com certeza tá certo? artigo 5.6 vamos lá o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico aqui está a base pro juiz te chamar então se alguém perguntar pra você mas peraí e se o juiz for grafotécnico por que que ele vai chamar alguém que seja? porque ele é obrigado porque ele é obrigado prezado amigo diante desta situação prezados amigos diante desta situação você necessariamente meus caros amigos é é obrigado a ser nomeado pelo juiz porque mesmo que o perito seja um especialista na área ele tem que nos nomear então isso é uma grande garantia a todos vocês então se alguém perguntar pra você que sempre aparece aquele né ah nem precisa de perito não há necessidade aí você fala o que está no artigo 5.6 do quadro do processo civil você ajudou? hum? o que fala no artigo 5.6? e manda a pessoa passear na boa tá? com classe que a gente manda a pessoa passear com classe com conhecimento sempre tá bom? tá bom?